Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou Cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar, te abraçar E te ver Enfim Sei que o seu pai Parece meio bobo Quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo Pra te proteger E agora que já foi Oi bebê Tenho certeza que você vai ver esse vídeo E vai saber que a mãe se ama muito Mesmo que você ainda nem chegou aqui E ainda não conheça o seu rostinho Mas você é muito desejado E muito esperado Não sei nem o seu sexo Mas todo amor que eu tenho guardado Por muitos anos Você vai receber Te amo demais Tudo bom? Eu não sei Se vai ser Se você é um menino Ou uma menina Nesse momento Hoje Dia 17 Do 10 De 2020 Eu tô Daqui a pouco Sabendo Na verdade São as 16 e 18 Daqui a pouco Eu tô sabendo Se você é menino Ou menina Eu ainda não sei Mas eu tenho certeza Que eu vou Proporcionar a melhor coisa Que você vai viver nesse mundo E que você vai ser muito feliz E vai viver tudo Que eu não vivi E vai realizar todos os seus sonhos Vivendo o que você queira viver Não o que os outros Querem que você vive Só quero que você saiba Que eu vou lhe proteger E vou cuidar de você Por toda a sua vida Enquanto eu viver nessa terra Eu vou lhe amar Vou lhe dar carinho E nunca vou deixar nada acontecer com vocês Eu quero que vocês saibam Que eu lhe amo muito Independente se você é menino Ou menina ainda Eu não sei E você não tem nem nome ainda Mas Eu vou Fazer de tudo Pra que você seja muito feliz Tá bom? E acalmar o teu choro Te ver dando Seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Dar risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sono chegar Eu vou te olhar A noite inteira Feito só pra me fazer Sorri Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder te tocar Te abraçar E te ver Enfim Enfim E agora que já falta E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei Já planejei Sandrinha botou aqui alguma coisa Mensagem do cunhado Que alegria E essa nossa vida E essa nossa vida E agora que já é confiada É um novo ciclo Que se abre Na caminhada do amor Que Deus conceda a sabedoria Que os abençoe cada vez mais Parabéns, papai e mamãe Com amor No caso do Felipe Ele vai ficar só aqui Mas a gente ama A gente vai ficar no distância Obrigada É, eu tô começando a chorar os três Então, boa Abração Roberto Alves Roberto Alves Contou Contou sua Fala pra mim, Roberto Fala É uma produção de gente Eu acho que essa produção aqui Fala, fala Acorde porque meu amigo Não ia falar só isso Fala, é, é Fala Olá, Joyce Olá, Juan Feliz 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 Joy e Juan Votre bebê é Tantarará 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 Oi, Joyce Olá, Juan Estamos aqui diretamente de Dublin, da Irlanda Pra poder revelar o sexo do bebê de vocês Estamos muito felizes e ansiosos por participar E esse bebê, ele vai trazer muito amor Muita felicidade e muita união pro casal E aí, o que é que vai ser? It's a boy It's a girl E aí? Olha só Viemos pra falar do sexo do bebê Mas também não podemos deixar de falar Sobre a felicidade que esse bebê arco-íris Pode trazer pra família de vocês Estamos muito felizes Que esse bebê vai chegar Tomara que ele venha cheio de saúde, amor E paz pra família de vocês Mas agora, vamos lá O bebê vai brincar de... E aí, Ericão O que é que vai rolar aí? Aqui, ó Hoje tem chá de bebê Vamos saber se é Menina Ou menino Aí sim Juan, Juan e a Joyce estão esperando lá Estão aguardando Vamos ver, logo, logo Isso aí, agora vai Agora vai Sabadão Continuamos 45 do segundo tempo Vai sair a revelação agora O cameraman tá ali Tá aqui, ó Aqui tá dizendo se é menina ou menina Só aguardando o avião chegar E vamos lá Joyce, Juan É daqui a pouquinho, né? Aguarda aí E aí, galera Seis mil pés Vamos a doze mil Volta pouquinho O que será que é? Menina ou menina? Daqui a pouco a gente vai saber Valeu, Juan Valeu, Joyce Aguarda aí, hein? Aê, agora vai Bora, calar E aí, galera É agora, hein? Volta a pouco Daqui a pouco a bota Vai dizer o sexo Valeu I wanna be the one I was born to run I was born for this Whip, whip Run me like a race force Pull me like a ripcord Break me down and build me up I wanna be the slip, slip Word up on your lip, lip Rather that you rip, rip Break me down and build me up Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love how it feels Do not break to change Whatever it takes You take me to the top I'm ready for whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do what it takes I was never feeling typical Looking at my body feeling miserable Always hanging on to the visual I wanna be invisible Looking at my ears like I might have done Everybody needs to be a part of them Never be enough from the particle sun I was born to run I was born to be Whip, whip Run me like a race force Pull me like a ripcord Break me down and build me up I wanna be the slip, slip Word up on your lip, lip Ready that you rip, rip Break me down and build me up Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love how it begins when I break the chains Whatever it takes You take me to the top I'm ready for whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes I do what it takes I do critical We get just to go I wanna be the parathetical Hypothetical Working on to something that I'm proud of Out of the box And epoxy to the world In the vision we've lost I'm an apostrophe I'm just a symbol to remind you that there's more to see I'm just the product of the system, the catastrophe And yet I'm master beast And yet I'm half deceased And when I am deceased To least I couldn't regret Since it has to be And leave the fire in the sun to be a flame Eeeeeee! Valeu, Calai! Valeu, Nicão! Quer dizer que é menino, então? Aí, Joyce! Falei que tava ventando É menina, tudo certo agora Pode festejar 45 do segundo tempo Deu sorte, valeu Isso aí, muita saúde, muita paz Valeu, Juan, valeu, Joyce Valeu, obrigado! Obrigado! Ah, uma menina! Tchau! Até lá! Menina, menina! Ah, it's again! Boa merda! É menina! É! O que é isso? 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 O que é isso?